Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal. No vídeo de hoje a gente tem a participação especial da máquina da vizinha, que tá batendo e provavelmente vai sair o som aí pra vocês, mas eu não posso fazer nada, então seguimos com o vídeo. A proposta do vídeo de hoje é eu mostrar alguns esmaltes meus, meus esmaltes favoritos pra vocês, e aí vocês vão vendo aí, tem diferentes marcas e enfim. Esmalte a gente acha em perfumaria, farmácia, até em alguns mercados, então, menina, até quando você vai fazer a sua compra, dá pra você comprar um esmalte aí. E o melhor é que eu venho gravar vídeo de unha com a unha assim, ó, sem estar feita, mas amém. É nessas horas que vocês veem que eu sou uma blogueira, nota zero. Lembrando, gente, que sempre que a gente for pintar a unha, tá, independente do esmalte que você for usar, se é nude, se é vermelho, se é preto, é importante você passar uma base antes, passa a sua camada de cor e depois você finaliza com extra brilho, tá, assim a sua cor dura mais, mas independente da marca que seja, assim a sua cor vai durar mais, vai ficar mais bonita, com um brilho bonito, então já fica a dica aí pra vocês. Vamos começar, então, por uma marca de esmalte que é assim, né, gente, dos primórdios, Risqué, tá, vou mostrar meus esmaltes da Risqué, eu tenho dois aqui favoritos, um é nude, que inclusive eu já mostrei pra vocês, que é o Caputino. Ele é um nude muito bonito e eu já até falei pra vocês que quando eu tô com pressa, que eu preciso pintar a unha correndo, é ele que eu uso, porque é nude, então você pintou ali, ninguém vai perceber se borrou e aí tá tudo bem. Ele é o Caputino, já é o meu segundo vidrinho dele, porque ele é muito bom, fica muito bonito. Eu sou um pouco mais bronzeada e aí ele fica com uma cor bem bonita em mim, minha mãe é bem branquinha, fica com uma cor bem bonita também, mas pra quem tem a pele negra, né, negras mais retintas, eu acho que não vai ficar tão legal, porque o esmalte vai praticamente sumir. Então é isso, ele é o primeiro esmalte, eu vou deixar a faixa de preços aqui pra vocês, tá, mais ou menos, que eu não lembro agora, mas então a faixa de preço da Risqué é essa aqui, e vamos pro segundo esmalte. O segundo é esse Marshmallow de Alfazema, que eu comprei, assim, achando que eu nem ia gostar muito, sabe quando você pega, assim, mas você fica meio na dúvida, e ele se tornou um dos meus favoritos, ele é um roxinho muito delicado, ele é bem clarinho, então de repente, se você não curte cores muito escuras, ele fica muito lindo na mão, fica muito, assim, delicado, sabe, parece mão de criança, fica muito bonitinho. E eu gosto de usar ele principalmente quando eu tô com acessórios, sabe, anel, pulseira, porque ele chama bastante atenção, ele é um roxinho bem clarinho, que sempre que eu pinto, todo mundo fala, nossa, que esmalte bonito. E aí quando você tá com anel, com essas coisas, ele fica ainda mais bonito, aparece mais, né, gente, quando a gente tá com acessório, aparece bem mais. E risquei, vocês sabem que tem uma qualidade excelente, eu nunca passei perrengue com risquei, o esmalte dura, fica bonito. Indo pra segunda marca agora, nós temos Impala, que eu tenho, acho que dois esmaltes da Impala só, esse daqui é o Bailarina, tá, é o balé clássico, e olha, ele é um nude bem bonito também. Ele eu gosto de usar muito nos pés, eu não sei se vocês são assim, comenta aqui se vocês são, eu não gosto de usar cor muito escura no pé, então tipo, vermelho, preto, eu gosto de cores mais nude, sabe? E aí esse daqui é uma ótima opção quando eu quero fazer isso, porque ele fica bem clarinho, eu sinto que ele até me deixa com o tom de pele mais claro, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, mas parece que eu fico até mais clara quando eu uso ele na unha. Achei ele muito bonito, durabilidade também incrível, e a faixa de preço também é muito boa. Indo pra outra marca agora, que é bem baratinha, mais barata do que Impala, mais barata do que risquei, é a Dottie. Não sei se vocês conhecem, essa marca quem me apresentou foi a minha sogra, que é Manicure, e ele é um rosinha, ele é bem bonito também. Todos os esmaltes que eu tô mostrando pra vocês, a maioria é nude, né? Esse daqui ele também é tipo um nude, eu vou passar ele na mão pra vocês terem uma ideia. Olha, gente, passei ele aqui, estão vendo que ele é um rosinha não muito claro, mas não chega a ser um pink, sabe? Ele é um nudezinho. Ele é um rosa muito bonito, eu gosto muito. É aquele tipo de esmalte que eu prefiro passar só na mão, porque eu não gosto muito de rosa no pé também, eu sou bem frescurenta pra esmalte no pé. E a Dottie é uma marca muito baratinha, vou deixar a faixa de preço deles aqui também. E eu gosto da qualidade, mesmo sendo barato, eu acho que a duração é boa, não descasca fácil, sabe? Tem esmalte que você passa num dia, no outro já descascou tudo. Aí, vou pra uma marca agora, que é a Colorama, que é uma marca famosa também. Esse daqui é um vermelhão, gente, bem lindo pra você passar na unha. Eu gosto de usar quando a minha unha tá maior, assim, acho que fica muito bonito, com uma coisa bem mulherão. O nome dele é o Paixão, já é o meu segundo vidrinho dele também, porque ele é um tipo de vermelho que eu gosto, ele não é um esmalte ralo, ele é um esmalte mais cremoso, sabe? Eu tenho mais facilidade de pintar com esse tipo de esmalte, um pouco mais cremoso, mais grosso. Esmalte muito ralo, eu não tenho habilidade, parece que fica tudo uma meleca, então eu prefiro esmalte mais grosso. E ele é muito bonito, e Colorama tem uma faixa de preço bem boa também, então fica a dica. Esses outros dois que eu vou mostrar agora são marcas que eu não conhecia, que eu não sei a faixa de preço, e que a minha mãe, na verdade, que ganhou, só que como a minha mãe não é muito de usar, eu acabei pegando pra mim. O primeiro é esse daqui, ó, ele é bem pequenininho, eu acredito que seja uma miniatura, gente, não sei. Ó, é da marca Love Color, nunca ouvi falar, né, é o único esmalte que eu tenho deles. E o nome dele é o Gabriela, gente, ele é um vermelho bem bonitinho. Se eu conseguir abrir aqui, eu mostro pra vocês na unha. Olha como ele é pequenininho, olha o pincel, o tamanho que é. Vou passar aqui na unha e vou mostrar pra vocês. Ó, gente, ele é essa cor aqui, um salmão, quase puxando pro vermelho, sabe? Eu acho ele um vermelho mais delicado, então um vermelho mais menininho assim, diferente desse, que como eu falei pra vocês, é um vermelhão mesmo, mais intenso, mais bonito. Eu gosto muito dele, acho que fica muito delicado, não fica, como eu falei pra vocês, uma coisa muito vermelha, muito forte. Fica delicado, acho que fica bonito, durabilidade dele também é muito boa. Eu não conheci a marca e gostei, se vocês conhecem e me indicam outras cores, comenta aqui pra eu me conhecer. Terceira marca, terceira não, a outra marca agora é essa daqui, que é a Bella Brasil, tá dizendo que é um esmalte em gel. Olha, gente, gel, efeito, polish, alguma coisa assim, não sei dizer. É na cor Bolero, ele é um vidro de enalte bem chique, né, redondo assim. E ele é um nude que tem umas partículas de brilho, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, o pincel é bem pequenininho também, vou passar ele aqui na mão. Olha, gente, nesse dedo aqui, anelar, tão vendo? Ele é um nude mais marronzinho mesmo, ele tem umas partículas de brilho bem bonita, e eu gosto de passar ele na mão pro pé, eu já acho ele muito escuro. Pra vocês verem que pro pé eu gosto de esmalte bem claro mesmo. Então são esses os meus esmaltes favoritos, do nude ao vermelho, até um roxinho mais claro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever aqui no canal. Um beijão e até o próximo! Um beijão e até o próximo!